Novas notícias, Draven, o gênio do mal que mora em Hot Wheels City, faz uma festa de aniversário e convida seus gigantes monstros tóxicos. O que poderia dar errado? Como é que é? O Draven voltou a se reunir com seus amigos monstros tóxicos? Sim, é aniversário dele e ele disse que são seus únicos amigos e eles não são mais tóxicos. Todo mundo tem um antídoto, lembra? Eu não tenho tanta certeza disso, Chase. E quanto ao castelo inflável? Vai ter um castelo inflável? Ah, que demais! Não se preocupem, meus bichinhos. Em breve vocês serão monstrosamente tóxicos de novo. O que foi que disse sobre monstros tóxicos, Draven? Oh, nada. Não se preocupem com isso. Você está sorrindo maldosamente e esfregando as mãos. Estou empolgado com a festa. Agora, se me derem licença, tenho que ir ao cemitério. Quis enterrar mais slime tóxico. O que? Como é que é? É figura de linguagem. Até mais, rapazes! Eu não tenho tanta certeza sobre esse cara. Quer dizer que não vai ter um castelo inflável, então? Bem-vindos à minha festa de aniversário. Venham experimentar o desafio do Draven. Façam seus melhores truques para pousar no castelo inflável e ganhar uma surpresa que não é totalmente má. Promessa de mindinho. Festa divertida. É, se bem que aqueles monstros gigantes estão meio que prejudicando minha vibe. Sofia Speed! Piloto mais rápido em Hot Wheels City. O segundo mais rápido. Depois de mim. Vamos lá, Elliot. Eu sei que a gente pode ganhar. A gente ganhou. Qual é a nossa surpresa? Surpresa! Ah, vocês são idiotas! Na verdade, isso não é uma surpresa. Poxa, eu estava esperando ganhar sorvete. Já que ninguém está por perto para tomar sorvete, acho que vocês vão ficar com tudo. Meu sabor favorito. Slime tóxico. Bom apetite! Acelera, Sofia! Você está pensando a mesma coisa que eu? Se eles não conseguem ver o próprio reflexo, por que é que eles estão sempre penteados? Não. Mas até que isso faz um certo sentido. Eu acho que você tem que ajudá-lo. Esses monstros são rápidos. Estou vendo que nem a Sofia consegue superá-los. E ela é a piloto mais veloz de Hot Wheels City. Bom, isso está perto ao debate. Muita gente diz que eu sou o mais veloz. Quem é que diz isso? Muitas pessoas inteligentes. Não temos tempo para isso agora, Elliot. Tenho uma ideia para deter esses monstros. Me siga e não me perca de vista. Caiu fora, seus monstros feios e tóxicos! Ah, não precisa deixá-los mais bravos ainda, Elliot. Sorvete congelante para o cérebro. Um clássico. E açúcar. Desastre de monstro tóxico completo. Valeu, rapazes. Eu fico devendo uma. De nada, Sofia Speed. A piloto mais veloz de Hot Wheels City. A segunda. Eu não devia ter que ficar repetindo isso. Muito bem. Vocês podem ter tecido meus monstros, mas nada pode me deter. Tá bom. Uma cobra gigante de cérebro congelado talvez possa me deter. Mas não por muito tempo. Monstro tóxico bobo. Ei, Elliot. Adivinha o que eu estou fazendo? Limpando o espelho retrovisor. Porque eu vou observar muitos de vocês nisso quando eu ganhar a maior corrida do ano e a chave da cidade. Bom, adivinha o que eu estou fazendo, Chase? Limpando o meu espelho retrovisor. Porque está meio sujo, né? Sou Tia Speed, piloto mais veloz de Hot Wheels City. Quantas vezes precisamos repetir isso? Eu sou o mais rápido. Mas ela sempre ganha de você. Não significa que ela seja mais rápida? É, mais ou menos, hein? Ninguém vai vencer meu superalimentador de slime. A chave de Hot Wheels City em breve será minha. Então, tudo, tudo vai tremer diante do meu poder. Pilotos, liguem seus motores. Esse aí é o Driven? E qual é o lance dos aros brilhantes? Eu não me preocuparia. Ele é o motorista mais lento de Hot Wheels City. Uau! Ele não é tão lento assim. Devem ser os aros. Eu tenho alguns fãs especiais nas arquibancadas hoje. Cuidado! Essa corrida pode realmente tirar um pedaço de você. Um pequeno trocadinho de senho do mal. Nossa! Bela manobra de frente! Como você chama essa manobra, Elliot? Ah, planta para-choques. É melhor parar que macaquice se quiser me pegar. Tá ótimo. Agora tem um lagarto gigante. Terópoda. Novas notícias. A grande corrida acabou de se tornar o desafio tri-monstro. Slime é meu ingrediente secreto para ganhar a chave da cidade. Ah, e parece que Driven está usando slime para vencer. Eu disse isso em paz alta? Não importa. Nada pode me deter. Tá legal. Uma garotinha pode me deter. Mas fora isso, é quase impossível me deter. Estamos perdendo terreno. É hora do nosso Soco Burger Test patenteado. Ei, como faço para sair dessa coisa? O Burger Test acaba de receber uma nova cobertura especial. Gênio do Malcom Slime. Sofia Speed vence! Não significa que ela seja mais rápida. Ela acabou de vencer todos na maior corrida do ano, então... Vai acreditar no que você vê, Elliot? Ou no que eu estou dizendo? Parabéns! Você ganhou a chave da cidade. Eu tenho a chave da cidade, seus tolos! Não deveríamos ir atrás dele. Ele tem a chave da cidade inteira. Imaginamos que Driven faria algo assim. Aquela chave, na verdade, não abre nada. Esta é a chave verdadeira. Esta chave idiota não abre nada. Eu queria sorvete grátis para o resto da vida. Me tem esse sorvete, garotinha. Eu poderia dizer maldições frustradas de novo, mas fui eu que me frustrei. Isso é auto frustrante. Vamos lá, rapazes. O sorvete é por minha conta. O ice cream meltdown! Eu vou chegar lá primeiro, porque eu sou o mais rápido. Não segundo a ciência. Caramba! Picles! Tenha cuidado! Novas notícias. Os irmãos espalharam acidentalmente picles de slime tóxico em hambúrgueres por toda parte, transformando pessoas em zumbis, o que não é uma coisa que se ouça nos noticiários todos os dias. a menos que você more na cidade de Hot Wheels. Ei, Queen, você sabe o que é mais divertido do que um bando de zumbis batendo em tudo? Não, o quê? Literalmente, tudo isso. Igles! Então, qual é o plano mesmo? O Draven fez o slime e ele vai ajudar a gente a se livrar dele. Ah, o Draven não costuma ser muito útil. Ele tá mais pra um cara maluco do tipo gênio. Além disso, ele não tá em algum tipo de prisão zero-g? Pode deixar comigo. Então, que tipo de plano brilhante de alta tecnologia você tem pra libertar o Draven? Provavelmente alguma coisa do tipo física quântica? Mais ou menos isso. Fiquem bem atrás de mim. Picles! Draven, entra. Oi, tudo bem aí? Vou tirar você daqui sim. Vou separar o slime. Ah, Queen, estamos encurralados. Preparem-se. Agora eu vou acionar o buraco negro sombrio. Eu sabia que ela teria algum tipo de plano brilhante de alta tecnologia. Picles! Peraí, você disse buraco negro? Acho que eu não gosto desse plano. Me diz! Se segura! muito bem, Draven. Nós te libertamos. Agora você vai fazer um antídoto de slime. Oh, ai, ai, como é que é? Os efeitos prolongados da gravidade zero podem ter alterado a química do seu cérebro. E definitivamente não o fato de termos acabado de passar por um buraco negro. E três. A única coisa que pode reverter cérebros embaralhados pela gravidade zero é o loop de teste do Super Driver. Só preciso passar por todos aqueles jumbis. Como eles conseguiram habilitação? Eu vou despistá-los. Vai pro loop. E aí, talvez tenha que realinhar minhas rodas. Agora você tem aquele cheirinho bom de carro zumbi fresco. Acho que o Draven já teve bastante ação do loop. Qual é o seu nome? Queen Cosmic. É, ele ainda parece sofrer de gravidade zero. Você é o Draven. Um gênio do mal. Você se lembra de ter alguma coisa pra ajudar a reverter o slime? qualquer coisa. Pensa. Hum, não. Não consigo lembrar de nada. Picles. Não, amigo. Isso não é picles. São apenas barris de slime que revertem zumbis escondidos sob uma lona. Soro de reversão de zumbi. O Draven deve ter escondido pra si mesmo. Bom, isso é bem conveniente. Mas por que escondeu aqui? Quem se importa? vamos colocar esse antídoto lá fora. uma cidade sem slime. É muito bom ter você de volta. Tô com fome. A gente pode pedir hambúrgueres? eu quero picles extras. O que você acha de uma pizza? depois de um longo dia de corrida, nada supera uma viagem até a Mega Garagem. Certo, Elliot. Concordo, Chase. É como sair de férias com a pessoa que você mais gosta e que na verdade é um carro. Cara, isso é poético. Esse atendente do estacionamento parece familiar. Claro. Porque esse aí é o Draven. Não, não sou eu. Eu sou o Graven. Você só mudou uma letra. Ei, cara, esqueça o Graven. Ele só está trabalhando. Continue com um bom trabalho, meu chapa. Podemos pegar o ingresso? Você não precisa de ingresso porque nunca vai embora. O que você disse sobre nunca ir embora? Nada. Foi um trocadilho. Garagem legal. Sim, parece uma discoteca para carros. Estacione, relaxe e verifique os chicotes. Mas o que é isso? Sofia Speed, a motorista mais rápida de Hot Wheels City. Depois de mim. Rapazes, é hora de resolvermos isso de uma vez por todas. Desafio vocês para uma corrida para ver quem é o mais rápido. Eu acho que seria muito melhor se você encontrasse outra marcha nesse seu carango, Speed, porque meu carro tem vulcões como válvulas. e meu carro tem... vulcões valvulados. Ei, você não pode copiar a minha ideia, Elliot. Nós já estamos descendo. Eita, eu pensei que a gente fosse descer. Sim, foi aqui que começamos. Esses carros são os carros que estávamos vendo. Eu não sei sobre isso, Chase. Vamos, a Sofia está esperando. Hã? Agora estamos no telhado. Eu podia jurar para você que a gente estava descendo. O que será que está acontecendo? Bem-vindos ao Gravens... Eu quero dizer Gravens, Mega Miragem Graça, hein? Espero que gostem, porque vocês vão passar a eternidade aí. Seus dois idiotas. O que disse sobre sermos idiotas? Eu disse idiotas, eu quis dizer imbecis. Isso está ficando estranho. Vamos nos separar. Você sobe e eu vou descer. Você tem a sensação de que estamos dirigindo em círculos? Você tem a sensação de que estamos dirigindo em círculos? Pode repetir o que disse? Acabei de repetir. Como saímos dessa garagem tortuosa? Não entre em pânico. Faremos o que sempre fazemos quando nos deparamos com uma situação aparentemente impossível que requer um planejamento cuidadoso e manobras delicadas. Pisar no pedal e dirigir feito um doido? Tirou as palavras da minha boca, meu amigo. bom, isso não funcionou. Gostaria de voltar o momento antes de entrarmos. É isso aí. Só há uma maneira de voltar a algum lugar no que diz respeito ao carro. E qual é? Falo de marcha ré. E estamos de volta! Boa tentativa, Graven. Mas conseguimos escapar da sua garagem mega miragem. Sim, e Graven. Diga Draven que Chase e Elliot disseram bela tentativa. Desculpe pela demora, Sofia. Estávamos presos em uma miragem de mega garagem. Do que é que você está falando? Só se passou um minuto. Oh, certo. Legal, então a corrida já começou. É melhor acelerar, Speed. E também é melhor dirigir bem rápido. Você é o pior gênio do mal de todos os tempos. É você. Não, eu trabalho no estacionamento. Não, você sou eu com um crachá diferente. Você sabe onde eu estacionei? Novas notícias. Você quer monstros tóxicos gigantes causando desordem? Nós temos. T-Rex gigante tóxico? Sim. Pobra tóxica superdimensionada? A seu serviço. Gorila tóxico muito grande? Presente. Agora, xerife, como o senhor planeja retomar a cidade? Eu? Você é o xerife. Então, o que eu estou planejando fazer é... Oh! Chase Elliot, esse era o meu plano o tempo todo. Claro. Não se preocupe, xerife. Vamos prender esses monstros maníacos antes que possa dizer pé na tábua. É na tábua. É na tábua. Certo. Que tal, antes de dizer, empinar a moto? Ou fritar os pneus. Você pode tentar impedir meus monstros, mas desta vez, as coisas não são exatamente o que parecem ser. Não é verdade, cobra gigante? Por que não faz uma visita surpresa a esses idiotas e diga um grande e malvado olá do Draven? Não, claro. Eu sei que você não fala. Apenas a subir ou algo assim. Onde estão os monstros? Lá! E essa cobra mágica que desaparece? Eu não sei, mas eu tive uma ideia. Os monstros do Draven voltaram, então vamos nos livrar deles desta vez como fizemos da última vez. Bem pensado. É um déjà-vu de novo! Ei, seu réptil gigante horroroso, por aqui! E é assim que fazemos o déjà-vu. Hora do gorila! Nós o pegamos, mas um deve resolver. Cobra tóxica gigante? Confere! Gorila tóxico gigante? Confere! Só falta mais um! Peraí, deixa eu adivinhar. T-rex tóxico gigante? Vamos torcer para que nossos airbags funcionem. Achei que vocês precisariam de uma mão. ou um para-choque. Monstros tóxicos gigantes derrotados. E já feito! Não tão rápido, pessoal. Parece que o Draven está usando algum tipo de... Ei, de onde eles vieram? De novo? Eles não conseguem entender. Como eu estava dizendo, parece que o Draven está usando algum tipo de teletransportador para movimentar esses monstros por aí. Não se preocupe. Temos as coisas totalmente sob controle. Sim, totalmente. E aí, Chase, qual é o oposto de totalmente? Qual é? Temos de fazer o déjà-vu tudo de novo. Não adianta. Eles continuam se teletransportando repetidamente. Sim, estamos definitivamente não fazendo nada do déjà-vu. Espera um pouco. É isso. Eles continuam se teletransportando e podemos usar isso a nosso favor. Chase, Elliot, vamos fazer a manobra do monstro. Continuem circulando pela cidade. Coloquem esses monstros o mais perto possível uns dos outros. Olha, essa é uma verdadeira mistura de monstros. Falando sobre a mesma coisa acontecendo de novo e de novo, para onde o Draven foi? Vocês podem ter derrotado meus monstros por enquanto, mas a diversão está apenas começando. E por diversão, eu quero dizer nada divertido, porque as coisas estão prestes a ficar realmente ruins. A qualquer minuto, muito, muito mal. Alguém pode tirar esses monstros de cima de mim? tenho novas notícias para você. A Hot Wheels City está sob ataque máximo dos meus monstros. E o Draven está usando o plano mais maligno de todos os tempos, um teletransportador de slime tóxico. Ah? Como alguém pode saber do meu plano mais maligno de todos os tempos? Parece que ele acidentalmente filmou a si mesmo no seu covil e nosso feed de notícias pegou. Oh, sim. Eu fiz isso. Opa! Eu já cansei desses monstros tóxicos gigantes. Pelo menos não pode piorar. Rapazes, acabou de piorar. Não. Errado de novo. Ei, a Quinn voltou. Eu tenho um plano. Vocês precisam atrair o Draven para fora do covil dele. Tudo bem, mas precisaremos de uma coisa para o plano funcionar. A Sofia Speed. Você quer dizer... Sim. Afinal, ela é a motorista mais veloz em Hot Wheels City. Caramba, pensei que nunca fosse admitir isso. Você acha que o lugar é este? Bom, é assustador. É sinistro. E definitivamente sombrio e agorento. Ai, olha, tem uma cobra tóxica gigante. Definitivamente um covil do mal. Ei, o que está acontecendo? Estou tentando fazer coisas do covil do mal ou aqui? Crianças, saiam do meu gramado do mal! Ei, meu teletransportador de slime tóxico. Devolva! Você terá que pegar o piloto mais rápido da Hot Wheels City primeiro, Draven. Novas notícias. A maior perseguição em alta velocidade da história da Hot Wheels City começou. Mal sabe desses idiotas que até meu controle remoto tem um controle remoto e todos estão indo para uma armadilha. Acabou de chegar. Todo mundo está caindo em uma armadilha. O quê? Como ela soube disso? Oh, eu me filmei de novo. Não importa. Agora é tarde demais. De onde esses edifícios vieram? os monstros de novo? A gente não pegou o controle remoto? Agora, meus monstros vão destruir seus carros de uma vez por todas. Então, vou dirigir por aí no La Fasta, que será oficialmente o carro mais veloz e legal de Hot Wheels City. Tire uma foto minha vencendo! saiba que você está indo para algum lugar muito longe, Draven. Megadron! Não é justo! Vocês me enganaram! eu voltarei! Não podem deter o Draven! Parece que todos vamos permanecer na Hot Wheels City um pouco mais. Então, Chase, soube que você disse que eu era o motorista mais veloz da Hot Wheels City. Todos nós dissemos muitas coisas, mas você dirigiu muito bem contra aqueles monstros tóxicos. Você também. Você pode ser a mais rápida por enquanto, mas espere até que eu receba meu carro novo. Essa é a beleza da Hot Wheels City. Qualquer um pode ser o mais rápido. a Hot Wheels City aqui e... onde é aqui? Parece a nossa cidade Hot Wheels, mas é diferente. Sim, é a cidade Hot Wheels de um universo paralelo. É muito diferente. Uma hora a gente estava tentando parar o Nevard e de repente a gente está aqui. Ah, e essa dimensão, aquela dimensão. Não importa. Não podemos deixar o Nevard sair impune dessa. Ah, o Nevard. temos que achá-lo e descobrir como voltar. O quê? Ah, o Nevard. 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 O Nevoort vai ter que esperar. Agora... Precisamos de uma explosão de rapidez. O T-Rex está vindo aí. Precisamos sair daqui. Eu tenho um plano. No T-Rex, todo mundo vai para uma direção diferente. Bem pensado. Ele não pode ir para cinco lugares ao mesmo tempo. Um, dois, três. Um dia não deu tchau, tchau. Demais. Agora, será que alguém pode me dizer onde eu estou? Onde quer que você esteja não é onde eu estou. Essa cidade Hot Wheels é bem maior que a nossa. Mas talvez não totalmente diferente. Vamos tentar nos encontrar em algum lugar que todos conheçam, como a Mega Torre do Lava Rápido. Pode dar certo. Ótima ideia. Tomara que eu ache. Beijo vocês lá. Olha, olha só quem voltou. Olha onde pisa. Não estou vendo muitas maravilhas por aqui. Parece que vamos ter que fazer isso da reto, Ligão. Quem está naquele carro? Ah, você está bem? Quem é você? Queen? Você não é a Queen. Eu sou. Ah, é? Então qual é a relação de transmissão ideal para motores nitroindependentes com turbo? Quem liga? Eu só quero mesmo. É correr. Você parece comigo. Mas fala mais como a Sofia. Beleza. Isso parece familiar. A Mega Torre do Lava Rápido deve estar logo depois. Aí, quem você acha que é? Eu? Você não pode ser eu, porque eu nunca faria isso. Por que não? É divertido. Não é muito eficiente se você está tentando dirigir rápido. Rápido? Agora você está falando a minha língua. Eu duvido muito disso. É isso aí. A Mega Torre do Lava Rápido é igualzinha a do nosso universo. Não se preocupe. Eu fiz umas atualizações importantes no software. Eu acho que ainda não nos conhecemos. Ou nos conhecemos. Olha só. Eu tenho uma irmã gêmea de um universo paralelo. Cópia. Todos nós temos. Ah, então tá. É. Eu gostei dela. Espera. Cadê o Elliot? Elliot? Por que quer saber onde o Elliot está em qualquer universo? Ele é nosso amigo. Nesse mundo, ele não é. Nesse mundo, ele trabalha para um gênio do mal. Nevard. O quê? O clone do mal? Espera aí. Como vocês sabem sobre o Nevard? A gente prendeu ele usando o nosso Tetra Flame. Explicamos depois. Temos que avisar ao Elliot. O nosso Elliot. Ok, mas... Primeiro temos que achar ele. Pode deixar. Ai, meu Deus. Três duplas de gêmeos? Clones estão muito na moda agora. Eu ainda não consigo entender como vimos parar no universo paralelo. Eu imagino que vocês tenham caído em algum tipo de buraco de minhoca. O que vocês se lembram? O Nevard roubou o nosso Tetra Flame. E levou vocês a uma perseguição em alta velocidade, que lhes trouxe aqui? Como você sabe disso? Nós pensamos que estávamos prendendo ele e suas feras, não enviando todos para outra cidade, Hot Wheels. A gente usou o portal que foi gerado pelo Tetra Flame. Para impedir que o Nevard comandasse a nossa cidade. Esperávamos que ele ficasse preso para sempre. Desculpa por trazer notícias ruins, mas... O Nevard voltou. É melhor a gente achar o Elliot. Eu acho que estou reconhecendo essa região. Talvez eu esteja perto da Mega Torre do Lava Rápido. Essa é uma super-mega-garagem. Gostou? E quem não gostaria? Peraí... O seu nome é... Elliot? O quê? Como? Que loucura! Elliot, é como ter um irmão gêmeo, mas... melhor! Isso! Oh, Elliot, a gente tem que ir. Não se preocupa, Elliot. Ele tá com a gente. Com a gente? É. Eu, você e... O Nevat? O Nevat? Alguém esqueceu como é que faz pra sair da primeira marcha, Spirit? Vai deixar ele falar assim com você, Sophia? Eu vou deixar o meu carro falar. Passando direto e reto. Nevat? Não, me diga que eu tô atrasado com o meu passeio na Ultimane de Coragem. Não, só estamos indo pro nosso esquenta pré-corrida. Estampo, quem convidou ele? Fui eu. O que que foi? Não digam que tão com inveja da tecnologia do Nevat. Newton é intrigada. Sophia, você sabe que eu já vi de tudo em matéria de tecnologia, mas eu nunca vi nada assim. Oh, incrível. É tão maravilhoso quanto eu imaginava. E o Wall, a Tetra Flame. Super legal, né? Ah, muito. O que você faz com isso? Mantenha o seguro e ele faz a cidade Hot Wheels funcionar com perfeição. Essas entradas de ar enormes são customizadas? Criadas por mim. Como você integrou os sistemas da garagem? Tudo obra da Queen. Ela é a gênio da tecnologia por aqui. Até projetou um sistema de segurança ultramoderno. Tudo invenção minha. Nossa, olha isso. Que demais. Elliot, sua senha é o seu nome. Ei, Nevat, posso te ajudar a checar suas engrenagens, injetores, computadores de bordo? Valeu, mas posso fazer tudo sozinho? Você é o maior faz tudo, Nevat. Oi, oi, dear riders. Aqui é a sua garota, Maria Jean, a nova delegacia de polícia da cidade Hot Wheels super radical com a xerife Tony Nyong'o. Xerife, o que você e sua equipe estão fazendo para aumentar a segurança? Depois do ataque do gorila ontem, checamos várias áreas da pista. High Bank, Devil's Loops, Straight Away e, é claro, todo mundo aqui na delegacia está em alerta máximo. O nosso esquadrão está pronto para agir. E a nossa equipe está pronta para atender aos chamados de emergência. Eu não sei vocês de riders, mas essa fã aqui já está se sentindo mais segura. E preparada para assistir ao segundo dia da maior corrida de todas, pessoal? Quero ver-me pegar. E alcancem se puderem. Acima e tchau! Hora de ligar o turbo! Dá o turbo, Crank. Não gasta tudo num lugar só. Tem muito mais aqui. O que não tem debaixo daquele capô? O que é que é isso? Vamos nessa, pessoal. Podemos trabalhar juntos dessa vez? Eu não quero uma repetição de ontem. Desafio aceito. E aí, pra onde foi o Cosmic Club? Não dá tempo de descobrir. Vamos lá. E-L-L-I-O-T. Tô dentro. Valeu, Elliot. Agora é necessário a Tetra Flame. Preciso de uma chave? Que chave? Que chave? Aquela chave. A chave da perfeição. Você é minha criatura esquisita. É como você é tu, hein, meu? Deixa comigo, James. Ou talvez não. Não vai adiantar. Esse bicho é grande de você. Ele picou meu carro. Claro, é um escorpião. Pelo menos não é um escorpião para putos. Ele solta veneno. Anda assistindo o canal da natureza, Chase? É educacional. É melhor deixar a conversa pra depois. Aquela coisa aprendeu a xerife lá dentro. Vocês viram aquilo? Ele é grande, mas desajeitado. E nós somos pequenos e rápidos. Vamos conseguir derrubar ele facilmente. Então vamos derrubar. Peraí. Certeza que não é o Parababá... Sei lá o quê? Tá bom. Desafio aceito. Errou. Não me pega. Precisa ser mais rápido, escorpião. Nada? Não, companheira, companheira. Para trás. Deixe comigo. Aquilo foi incrível. Nem tanto. Vocês distraíram ele pra mim. É, trabalho em equipe. Médio. Agora, se me dá uma licença, preciso ir pra outro lugar. Tranquilo. Pra onde? Pra linha de chegada. Uma corrida. Não acredito que ele tá fazendo isso de novo. Não, o Twininho vai dar uma bela acelerada. Dá pra passar bem, meninos. Essa é minha. Desculpa, Pete. É minha. Lá vem os líderes de Riders. Oh, radical. O Twininho está em duas rodas. O segundo dia da maior corrida de Tônus está irado. Cosmic Coupe ultrapassando Fast Lish. E ela basta. Espera um pouco. Parece que ela afasta. Tá pegando um draft no vácuo do Cosmic Coupe. Agora é um draft de quatro carros. Tá rolando algumas acrobacias aerodinâmicas malucas agora mesmo. Será que eles conseguem disparar para o primeiro lugar? Deu Cosmic Coupe por um limpador de para-brisa. O Cosmic Coupe venceu o segundo dia da maior corrida de todas. Inacreditável. Minha amiga Sofia Speed com a la fasta e o Tuligan empatados em segundo lugar. Foi incrível. Fast Fish e Twin Mill ficaram em quarto e quinto lugar. Eu quero ver ele me vencer numa corrida justa. Ei, o Nevarb não tem culpa da pista ter sido invadida por criaturas gigantes. Ah, para. Você tem que admitir que é meio estranho. Não, eu chegar em quinto que é estranho. Não se preocupem, sempre tem o dia de amanhã. Isso significa uma nova chance de chegar em segundo e eu em primeiro. Olá, olá, corredores. Olha só a visão aérea do meu drone da primeira volta do último dia da maior corrida do mundo. O Fast Fish já pegou a Tia Tia, mas olha aí. O Dream Bill não está deixando barato para o seu melhor amigo. Túligan e Cosmic Cup assumem a liderança. Mas será isso? Nossa amigna Sofia, a maga da velocidade, com seu esportivo, o LaFasta se colocou na liderança. E ela vai precisar de toda a velocidade possível para desvistar a liderança do Cosmic Cup nos dois primeiros dias. Isso. Nós! Corredores, eu não sei se notaram aquela sombra, mas está me parecendo... Deixa eu adivinhar. Um dragão que cospe fogo. Um dragão que cospe fogo? Ui! Eu estava zoando! Isso não é bom. Não! Cuidado! Isso aqui são garras. Na verdade, são grifos. Você assiste? De mais aos canais sobre natureza! Não! Não! Olha! Ultimate Garage! Nós temos que pará-lo. Vai ser a corrida! Queixa! É a Ultimate Garage! Ai, eu estou ganhando! Tem pessoas lá dentro. Aham. Você tem razão. Desafio aceito. Há, há, há! Cuidado, pisa no freio, desfie a tração para os pneus traseiros, reduz a marcha e estamos seguros. Ai, eu piloto o carro, não aviões. Não se preocupe, Sofia, vamos te ajudar. Espero que já tenha ideia de como, Chase. Eu tô pensando. Pelo menos eu não tenho medo de altura. Mentira, eu tenho. Temos que reduzir a velocidade dela. Tomara que ela tenha colocado bastante ar naqueles pneus. Ela vai precisar do amortecimento desses bebês. É isso? É isso ou o quê? Amortecimento, pneus. Podemos amortecer a queda com pneus. É pra já. Ainda tô caindo! Espero que descemos. Valeu, pessoal. Ah, e agora o quê? O dragão tá atacando o quartel dos bombeiros. Faz sentido, já que o foco deles é justamente apagar fogo. Vamos nessa. Socorro! Onde estão os bombeiros? Do outro lado da cidade apagando o incêndio. Cuidado! Vamos apagar o fogo desse dragão. Mas como? Mangueiras. Exatamente. Ah, eu sei que já me ouviram falar isso antes, mas... Precisamos de uma explosão de velocidade. Já não tá na hora do Nevor aparecer pra salvar o dia, não? Eu não confio nesse cara. E eu também não. Ah, vai. Ele é da hora. Vocês viram como o capacete dele é irado? Sim, mas esse trabalho depende da gente. Nós conseguimos. Acredita nisso. Agora segurem firme. Cuidado, esquentadinho. Um presente de aniversário, escaposo e brilhante. Embrulhadinho com laço. E por sua excepcional direção sob as mais estranhas circunstâncias, presenteio você com a chave da grandiosidade da cidade Hot Wheels. A chave que desbloqueia todas as grandiosas maravilhas da cidade. A chave que libera tudo. Muito obrigado, prefeito André. Pode ter certeza de que eu usarei sapiamente. Aí são vocês. O que acharam do meu dragão? Bem legal, não? Seu dragão? Mas claro, todo vilão precisa de um dragão. Draven? Draven? Jovem e bacana Draven. Como isso é possível? Sério? Nevart. Draven. Falando ao contrário. Sinceramente, achei que era óbvio. Você é um clone. Prefiro o modelo atualizado. E com a chave da grandiosidade e o Tetra Flame, eu vou transformar a cidade Hot Wheels em minha cidade Hot Wheels. Dante, hora de ir. Eu não acredito que o Nevart mentiu pra gente desse jeito. Eu achei que ele era da hora. É isso que ele queria que você pensasse. Ih, ele era muito bom nisso. Desculpa não ter acreditado em você, Queen. É, a gente devia ter discutido. Tá tudo bem, pessoal. A gente ainda tem uns aos outros. E já? Aquele louco do Nevart pode destruir a cidade. E eu dei a chave pra ele. O que nós vamos fazer? O que nós fazemos de melhor. Dirigir. Garre! Sabe, isso é fisicamente impossível. A menos que tenha acesso a algum nexo interdimensional ou a um chívio. Eu sei qual seria meu primeiro pedido. Mais desses loops. Que tal a gente discutir sobre isso em Terras Secas? Achei que aqui era a Terra Seca. Me siga. No seu ritmo temos escolha? Dragão? Não se atrase pro jantar. Super Tubarão? De jeito nenhum, filha. Seu blog de quatro rodas acabou. Não mexemos com tubarões. Eu vou tentar dar um jeito. Porque perder esse super tubarão está me matando. O fim está chegando rápido. Eu sei que meu carro se chama Peixe Veloz, mas eu não quero virar comida de peixe. Peixe. Sou o meu. Mas alguém está surtando? Sim. Ufa! Achei que era só eu. Preciso de uma explosão de rapidez. Macarrão. Com. Queijo. Valeu pela carona, Draven. Por cima e por baixo. Ótimo. Agora cadê ele? Como ele faz isso? Eu tenho uma ideia. Mas tenho que dar uma passadinha na garagem. Tá. A gente distrai essa coisa enquanto você e o Draven juntam seus super cérebros na garagem. Beleza. E andem logo. Meu carro não é a prova de tubarão. Vamos dar a eles algo pra fazer. Eu fico com o dragão, você com o gorila e eu te encontro no salto impossível. É entendido. Ei, garotão. Alguém está perdendo a bunda de um ataco. Draven, eu e meu amigo azul gigante vamos se encontrar. E aí, eu e o Frickstein de formos estarei no salto. Queijo. Manda um pé aí. Você também. Beleza. Esse é o amplificador tetra? É por isso que o prédio inteiro está brilhando. Ele está usando o tetraflame para sugar a energia de toda a cidade. Para onde a gente está levando essa coisa? Para uma pescaria muito louca. Piada ruim em alta velocidade? Adorei. Espero que a Queen consiga umas respostas, porque uma hora a gente vai ficar sem combustível. E a Hot Wheel City também. Olha. Ele está literalmente sugando o poder da Hot Wheel City. Por que ele precisa de tanta energia? Não sei, mas está tão quente que pode derreter os meus sistemas. Ele deve estar usando o crio escudo para regular a temperatura. É, mas computadores não são projetados para calor ou frio extremos. E nem menos, tubarões. Gêmeos. Olha que isso é um baita elogio ouvindo de você. Igualmente. Mas quando tudo isso acabar, a gente volta a ser inimigos. Ar que inimigos. Vamos lá ajudar os outros. Bom, isso é embaraçoso, já que sou a mais rápida de Hot Wheel City. Segunda mais rápida. Depois a gente discute isso. Quando vier atrás de um de nós, os outros devem atacá-lo. O ponto fraco de um tubarão é o seu nariz. Agora, fiquei feliz que você assista tantos programas de animais. Acho que a gente não aguenta isso aqui por muito tempo. É. Estou com fome. Estou com tanta fome que estou até ouvindo o caminhão do sorvete. E está mesmo. Olha. Valeu. O que é essa coisa? Nosso caminhão de sorvete de raio congelante super legal. E tem algum sorvete aí dentro? A Quinn está sempre pronta. Tem um plano? Se conseguirmos enganar o tubarão para que salte do chão, eu posso derrotá-lo. Desafio aceito. Então, como exatamente deixar o tubarão com frio vai nos ajudar? É porque os tubarões são ectotérmicos. Ecto, blá, 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 o quê? Ectotérmico. Significa que a temperatura do corpo depende da temperatura ao seu redor. Se pudermos esfriá-lo super rápido, ele não vai conseguir se teletransportar para baixo da terra. Então, vamos para o Sky Pass. Bem pensado. É tão alto que ele vai ter que pular para nos alcançar lá. Vem nos pegar, tubarãozinho! Acerta ele, Quinn Boy! Eu consegui, piloto G! Eu consegui! Pode colocar a Maria G de castigo, mas não pode impedi-la de usar um drone. O canal G está de volta a ação. O que acham de não estarmos aqui quando essa coisa derreter? Alguém aí quer comer sushi? Talvez mais tarde. Pegamos o tubarão, mas ainda tem outro peixe para fritar. Um bem ruim. Vamos atrás de você, Nevvart. Tchis!